Um homem acabou sendo esfaqueado pelas costas numa festa que estava acontecendo lá na cidade de Alto Piquiri. Que rolo na festa, hein? Pelas informações, o crime foi registrado ontem à noite. A festa estava acontecendo lá na própria casa da vítima, quando, segundo informações, começou ali uma confusão, uma briga entre ali os convidados, as pessoas que estavam no local, e de repente a pessoa ali acabou sendo golpeada. Levou um golpe nas costas e um outro golpe que acertou na altura da cabeça. Ele foi encaminhado para o hospital pelos convidados, né? Correram, socorreram ele rapidamente ali, levaram para o hospital, e a polícia foi acionada para fazer ali a detenção da pessoa que teria cometido ali o crime. Chegando lá, informaram que seria uma mulher de 36 anos e um homem de 20 anos, e também uma outra, acho que um adolescente, uma adolescente de 17 anos que estava envolvida ali no rolo, na confusão. Isso lá em Alto Piquiri, o que era para ser uma festa, terminou em encrenca, em briga, em confusão na nossa região. Legenda Adriana Zanotto